E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês promoção na PSN, promoção flash da PSN, elas estão de volta, as promoções, tá rolando já uma promoção que é totalmente digital, que eu já trouxe vídeo aqui no canal pra vocês, eles estão na semana 1, são 4 semanas de promoção, mas ainda assim a Sony tá trazendo essa promoção, promoção flash que vai até o dia 24 do set e tem muito jogo da hora, tem aqui o Mais Afect Andromeda Deluxe Edition por R$134, tem o Back to the Future The Game, comemorando os 30 anos de aniversário da franquia por R$21, e além disso, claro, temos outros jogos aqui na lista, como Dragon Age Inquisition Deluxe Edition por R$33, tem Ultimate Marvel vs. Capcom 3 também por R$46, tem Batman Arkham Knight por R$89, Se eu vim aqui na terceira página, tem aqui o Mirror's Edge Catalyst, a edição normal também do Mais Afect Andromeda, então cara, tem muito jogo bacana, tem muito jogo bom, tem maioria dos jogos LEGOs aqui também pra que você possa comprar, vale a pena você aproveitar a promoção flash na PSN, mais um vídeo rapidinho aqui pra vocês, trazendo outra promoção na Playstation Network, link aqui na descrição, tá? Quem quiser conferir também um pouco mais de detalhes de quais jogos estão nessa lista aqui, tem link pra TGR, o Bruno lá na TGR fez uma matéria pra vocês, inclusive, olha só, tem o The Order aqui também, tá? Se você gostar do The Order, nunca jogou o jogo, aproveita, tá por R$24, esse aqui é um jogo que muita gente não gosta, mas vale a pena, né? R$24 tá praticamente de graça, então aproveita o jogo aí pra pegar no seu PS4. Como eu disse pra vocês, a promoção dura até o dia 24 e não tem somente jogos de PS4, também tem jogos de PS3 aqui, como vocês podem ver, PS Vita e alguns filmes também, né? Se você clicar aqui ele vai pra aba de filmes e tem alguns filmes em promoção pra que você possa comprar, tem aqui o Batman, Cavaleiro das Trevas Jesus, tem Harry Potter, tem muito filme aqui pra que você possa pegar também na Playstation Network, promoção flash, aproveita, link aqui na descrição, comenta aí quais jogos que vocês vão pegar e eu vou ficando por aqui, fica ligado que ainda hoje vai ter mais vídeo no canal, um abraço e fui!